O cara botando tal campanha da tarde Virando a rola e o cara botando tal campanha Pronto O baianinho gosta de jogar sobre pressão Salve galera do canal Aqui é jogo da terceira fase do torneio de Campina Grande Dia 19 de janeiro de 2020 Que baianinho de Mauá e Eduardo Pernambuquinho Aqui galera o baianinho Está jogando por essa vida aqui Se ele perder ele está desclassificado O Pernambuquinho pode perder Que ele ainda não está desclassificado O jogo está muito bom Para o baianinho de Mauá Estou tentando me ajeitar Para levar uma qualidade melhor aqui Achei que o baianinho é no 12 descolando o 6 É eu acho que estava meio fora de ângulo Vamos ver aqui O que o baianinho vai aprontar aqui O baianinho acho que não vai jogar matando os 14 Vai deixar na boca para deixar o Pernambuquinho Ai 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 Porque aqui é o seguinte O Pernambuquinho não é regra limpa Esse torneio é regra limpa Então o Pernambuquinho não pode jogar direto Para dar duas nem nada Meu Deus do céu Agora o baianinho Agora o baianinho vai tentar abrir aquele 6 Para deixar essas duas caçapas fechadas aqui O Pernambuquinho Se ele acertar esse corte em cima do 8 Pode ser que ele ganhe já Estou falando um pouco baixo Para não atrapalhar os jogadores Aqui está um pouco ruim para o Eduardo Pernambuquinho Porque esse 13 aqui Eu acho que ele até cai nessa caçapa aqui Mas ele tem que preparar no lugar certo da branca E a bola 7 Também precisa preparar Ela cai aqui para o fundo Mas precisa fazer a preparação certa Jogou bem demais o Pernambuquinho Ele jogou tirando os 3 ali Só que mesmo assim Ainda está muito ruim para o Eduardo Pernambuquinho Tem que ter pego um pouco mais de força Para rolar o 13 para a boca Vamos ver o que acontece aqui galera E a bola está tão dentro da boca Não dá nem para ele forçar nada ali Olha onde a branca foi parar Se o 8 passar dá para ele repicar no 6 Só que ele pode colocar o 13 na boca Aí complica a vida dele Se ele colocar o 13 na boca Ele já tem que preparar o 6 Senão aí fica ruim para ele a parada Ai, 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 ai Rapaz, agora mudou totalmente o panorama do jogo O jogo que estava bom para o Baianinho Acabou ficando bom para o Eduardo Pernambuquinho Aqui o Baianinho vai dando as bolas Até o Pernambuquinho ficar só com o 13 Aí pode tomar a sinuca É, galera, aqui deu o Baianinho de Mauá 1x0 o Baianinho de Mauá É E o Baianinho gosta de jogar na pressão E galera, aproveita o intervalo da partida Passa daí, deixa seu like E estamos trazendo todos os grandes jogos Para vocês aqui Do torneio de Campina Grande Já passa daí, deixa ele aí Aqui Aqui seu Pernambuco Aqui seu Pernambuquinho Consegui matar esse 10 aqui Já mexer no 4 Já praticamente Já fica Nossa Que bola que ele passou Ele foi já mexendo no 4 Já para deixar cozida a parada E sim, pessoal Que ficou na canhota do Baianinho de Mauá Todo mundo que está aparecendo E esse grande Aqui na canhota do Baianinho de Mauá Foi topo Ai, essa bola o Baianinho não queria que tivesse caído não Acabou caindo de uma vez Beleza Beleza Das grandes métricas Da suluca Aqui na Campina Grande Beleza Vamos que vamos Essa bola aqui Dependendo do jeito que pegar aqui O 4 cai na gaveta do 11 Aqui em Até que o Baianinho vai inventar aí, gente Vou repetir para vocês Estou falando baixo Para os jogadores não ouvirem o que eu estou falando aqui Para não atrapalhar eles Levou a branca lá, o Baianinho E Gutiérrez Gutiérrez passou, viu Na mesa 14 Era 13 Mas ele transferiu para a capela Gutiérrez passou Gutiérrez Gutiérrez passou Esse meinho Esse meinho é enjoado Esse meinho dessa caçapa do meio Ai, ai, ai Pegou mal o Eduardo Pernambuquinho Essa bola Ele jogou repicando no 4 E abrindo lá Baianinho como um Um bom malandro Acho que vai jogar esse 4 aí Colando o 9 Olha lá Fala bom malandro No bom sentido, né galera Ele é muito inteligente no jogo Que bola bem matada do Baianinho Se o Baianinho pegar bem nesse 6 aí Repicar no 3 aí Ele executa a parada Apesar que esse meinho é chato Mas eu acho que o 10 aí Ele mata bem ele Só que ele precisa matar bem esse 6 aí Para preparar Para preparar certinho esse 10 O que é isso? O Baianinho de uma Que puxada é essa? O que é isso, minha gente? E já foi preparando Já o corte Para o meio Vai de fina Essa bola de fina Acho que não cai essa bola não, hein? O Pernambuquinha foi abrindo a bola aqui Mas acabou não levando sorte não Até reclamou Já que não parou bem E aí o Baianinho vai ter que empurrar a bola na boca lá E deixar para o Deixar o pepino para o Essa bola se pegar bem Ela até cai lá, viu? Essa mesa aqui Os bicos dela são um quadrado Ai, 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 ai É É, galera O Baianinho passou de fase E o Eduardo Pernambuquinho vai jogar mais um jogo Que ele tem mais uma vida O que é isso, hein, galera? Vou pedir para o Baianinho mandar um salve aí É, Baianinho Vai escapar aqui Agora eu sei que não tem mais vida Agora Agora a gente não pode mais brincar no jogo Agora tem que jogar sério Porque senão está fora Valeu, Baianinho Boa sorte para a próxima fase aí Obrigado Tudo relacionado a sinuca Na Maxi Tacos Uma grande variedade de tacos Jogo de bola Giz Tudo relacionado a sinuca Entre no site MaxiTacos.com.br Ou entre em contato pelo telefone que está na tela Sejam bem-vindos Adiós Tudo relacionado a sinuca Pedakra